Fala galera, bem-vindo ao canal Curioso Quiz. E no vídeo de hoje você terá que acertar os desafios que for pedido. Teste seus olhos e sua mente. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal e se gostar do vídeo, deixar aquele like. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aqueles amigos que amam jogos. E se você quiser um salve no próximo vídeo, deixe nos comentários o seu nome mais a hashtag Curioso Quiz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto